Muito bom, já está no ar mais uma edição do programa Vejam Só, para você uma ótima noite, seja muito bem-vindo, é uma alegria dividir esse espaço aqui com você que curte teologia, que curte o estudo das escrituras sagradas e principalmente que curte este, que é o melhor programa de debate teológico da televisão brasileira. Muito obrigado pela parceria e pela companhia e sem mais delongas, já vou apresentar os meus convidados, na sequência colocar o tema aqui para a gente começar o nosso debate, porque hoje, ó, hoje promete e já vou adiantar, não vai dar tempo de falar de tudo, porque é um tema que tem uma série de possibilidades e, olha, para quem curte o estudo das escrituras sagradas, hoje o programa está imperdível, então fica ligadinho aí, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Com muita alegria, nós recebemos hoje aqui dois grandes amigos, dois parceiros do Vejam Só, isso deixa a gente muito feliz, recebemos nos nossos estúdios o pastor Jonatas Rodrigues, ele que é ministro da Igreja Maravilhas de Jesus. Pastor Jonatas, meu irmão, obrigado novamente por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só, uma alegria recebê-lo, graças e paz, meu irmão. Graças e paz, é que é uma alegria estar aqui para falar da Palavra de Deus, é uma alegria maior encontrar o Bispo Hildo, nós estivemos já em outros debates e sempre saímos fortalecidos, enriquecidos pelo conhecimento da Palavra de Deus. Então, hoje é uma alegria poder debater esse tema também, que é um tema muito relevante para a Igreja do Senhor. Sim, sem dúvida, sem dúvida e, pelo menos aqui no Vejam Só, sempre gera muitos questionamentos, a gente recebe muitas, muitas, muitas sugestões de temas relacionadas às questões da escatologia. Bom, daqui a pouquinho nós vamos aprofundar mais isso daí. Vamos passar primeiro as informações da Igreja, por favor. Perfeito. Endereço, dias e horários das principais atividades. Estou ali na Igreja do Maravilha de Jesus, na nossa sede internacional, na rua do Carmo, número 71, ali ao lado do Poupa Tempo. Eu estou sempre ministrando os cultos às quartas-feiras, ao meio-dia, uma, e também aos domingos, das 10h às 11h30. Você é nosso convidado, será uma alegria recebê-lo lá para adorar a Deus juntamente conosco. Bem, estão aí as informações, inclusive, enquanto o pastor Jonathan falava, as redes sociais, os contatos que ele disponibilizou apareceram aí para você e ficarão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no arroba Programa Vejam Só, para você poder acessá-los também. De novo, meu irmão, obrigado pelo carinho. De novo, agradeço. Uma alegria recebê-lo. E recebemos aqui também nos nossos estúdios o Bispo Hildo Melo, ele que é ministro da Igreja Metodista Livre. Bispo Hildo, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar novamente aqui no Vejam Só. Uma alegria recebê-lo. Graças e paz, meu irmão. Graças e paz. Uma alegria minha, Zeca, estar aqui com vocês, é sempre um privilégio, uma oportunidade muito grande, e hoje com o pastor Jonathan, aí eu fico mais contente ainda. É, boa, boa. Já são amigos de outros debates, de outros debates, que legal. Bom, Bispo Hildo, para a gente começar e passar a informação para o nosso telespectador também, as informações da igreja, por favor. Tá, eu sou bispo do Brasil, mas eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo, na Rua das Rosas, número 445, ali no bairro de Miradópolis, bem próximo à Praça da Árvore, à Estação Praça da Árvore, do metrô. E os cultos, temos cultos quarta-feira, ontem quarta, às 20 horas, e também aos domingos, às 10 horas. E o horário é meio igual, Jonathan, das 10 às 11 e meia, né? O culto de domingo. Todos são muito bem-vindos. Boa, fica aí o convite. Inclusive, as redes sociais do Bispo Hildo também apareceram aí para você, para você conhecer um pouquinho melhor do ministério do nosso irmão, conhecer, obviamente, também o trabalho do nosso irmão. E o Bispo Hildo adiantou aqui nos bastidores, para você que gosta de um futebol, o pessoal lá da Igreja Metodista Livre é fera no futebol. Chega por lá também, além de cultuar com os nossos irmãos, vai ter oportunidade. Aí depende do lugar que você é e nos assiste no Brasil, né? O Racha, o Baba, tem um monte de nome aí, mas o pessoal lá gosta também, é fera. Então, se você curte, é aqui de São Paulo, procura lá os nossos irmãos também, para você poder, além de adorar, encontrá-los também. É uma brincadeira ali do futebol dos nossos irmãos e é benção. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, pelo carinho em recebê-lo. Vai ser um programa abençoado, tenho certeza. E a pergunta que a gente quer responder, vamos tentar responder, é falar um pouquinho sobre as condições proféticas relatadas na Bíblia, que precisam ser cumpridas ou realizadas para que a segunda volta de Cristo, para que a segunda vinda de Cristo aconteça. A gente tem, obviamente, quando fala de escatologia, uma série de posições, muitas divergências, muitas contradições, polêmicas, e nós vamos falar um pouquinho sobre essas condições, entender aquilo que precisa acontecer para que Jesus retorne, tá bom? Inclusive, nós vamos contar com a sua participação também, colocando uma enquete aí para você responder. Mas, primeiro, os meus convidados vão fazer as considerações iniciais, colocar a visão deles sobre essa pergunta e indicar o caminho que eles vão trilhar durante o programa e depois, posteriormente, eles vão poder aprofundar essa fala introdutória. O pastor Jonathan vai começar com a palavra, depois o bispo Lido vai ter a oportunidade também de fazer essas considerações iniciais. E aí, pastor Jonathan, quais condições precisam ser cumpridas ou realizadas antes da segunda vinda de Jesus? Zeca, é uma pergunta muito importante, relevante. Inclusive, foi a curiosidade dos discípulos, né? Quando Jesus esteve ali fazendo, no livro de Mateus, o seu último sermão, até lá no Monte das Oliveiras, e ele estava juntamente com os discípulos, e os discípulos falaram para ele sobre o templo, né? O templo de Israel, que coisa linda. Veja essas pedras. Aí Jesus falou para ele, olha, eu vos afirmo que de tudo que vocês estão vendo, não ficará pedra sobre pedra. E nós vemos que a profecia bíblica, ela é extraordinária, porque ela se cumpre de forma, assim, arrisca. E justamente essa profecia de Cristo se cumpriu no ano 70, né? No ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém, destruíram o templo, colocaram fogo no templo, inclusive, e o templo era todo revestido de ouro, algumas partes do templo. Aquele ouro se derreteu, e segundo alguns historiadores, esse ouro ficou entre as pedras. E ali os soldados romanos, eles, atrás do ouro, foram arrancando todas as pedras do templo. Olha que coisa tremenda. Arrancaram pedra, atrás de pedra, em busca do ouro que foi derretido ali nas pedras. Então, você vê que essa profecia, ela se cumpriu à risca, né? E as demais que Jesus, ele recebe dos discípulos, essa pergunta lá, em Mateus 24, claramente, Mateus 24, versículo 4, estando eles assentados no monte das oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse, fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão muitos, e ouvireis de guerras, humores e guerras. Olhar é para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome espécie de remotos em vários lugares, todos esses são o princípio das dores, então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, e então muitos se ofenderão e traicião uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as ações, e então virá o fim. Então nós vemos aqui, as observações que o Senhor faz, são justamente sobre fatos que antecederão a sua segunda vinda. Então essa é a nossa visão bíblica sobre esse tema. Bom, podemos dizer guerras. Terremotos. Sim, fenômenos naturais. Fenômenos naturais. Perseguição contra os santos. Contra os santos. Apostasia. Apostasia. E pregação do evangelho. Pregação do evangelho. Ela será acelerada. As nações. Falsos profetas, né? Falsos cristos. Falsos profetas, falsos cristos, é coisa tremenda. Antes de passar a palavra para o bispo Hildo, quais desses daqui já se cumpriram já na visão do irmão? Ou, na visão do irmão, é tudo uma sequência que vai acontecer naquele espaço e aí vem o fim? Na minha visão, todos esses sinais, eles estão ocorrendo de forma paulotina, estão aumentando esses sinais. Nós vemos a questão do terremoto. Se nós fizermos um estudo, nós veremos que cada vez está pior a questão do terremoto. Inclusive, recentemente, teve um terremoto na Amazônia, coisa que no Brasil, até geólogos acreditavam que no Brasil não tinha possibilidade de terremoto. Mas já teve, inclusive, seis pontos, alguma coisa na escala Richter. Então, que é algo já meio preocupante, né? Bem fora da curva. O irmão, então, acredita na iminência da volta. Na iminência da volta. É iminente. A volta é iminente. Sim, a qualquer momento. Já está tudo pronto. A iminência de Cristo, ela é evidente da sua retorno. Inclusive, os primeiros irmãos, a história comprova isso, eles sempre se cumprimentavam no primeiro século com a palavra maranata. Maranata. Eles sempre diziam maranata porque a igreja sempre estava esperando o retorno de Cristo a qualquer momento. Eles estavam preparados para isso. Inclusive, a igreja primitiva vendia os seus bens porque eles tinham essa visão. Eles foram lá e quando começou, eles já esperavam. O senhor falou que breve vem, não estão preocupados com as coisas aqui da terra. Vamos vender tudo e vamos esperar o senhor a qualquer momento. Aí, eu posso, o Paulo vem e faz umas correções em relação a essa visão, né? Lá em Terça do License, ele fala, olha, tem ainda algumas coisas que têm que acontecer. Então, calma, não é assim tão simples como parece. Bom, depois a gente volta. Eu quero ouvir o bispo Ildo também, por favor, bispo, as condições que precisam ser realizadas para, então, termos a segunda vinda. Bom, então, como foi bem citado aí pelo pastor Jônatas, Jesus anuncia a queda de Jerusalém. Ele anuncia a queda do templo. E ele diz que aquilo ia acontecer naquela geração. Você lê lá o finalzinho do capítulo 23 de Mateus. Se entramos no capítulo 24, está vendo essas edificações, não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos, como bem colocou o pastor Jônatas, questionam, fazem duas questões, né? Quando sucederam essas coisas? Que coisas? As que ele acabou de anunciar, profetizando a queda de Jerusalém, a queda do templo. Então, os discípulos aproveitam e entendem que, por se tratar de profecia, então, estamos num contexto escatológico. Então, Senhor, aproveita e também dá a deixa toda. Ou seja, quais são os sinais da tua vinda e do teu reino, né? Da chegada, da plenitude do reino, essa coisa toda. Então, temos duas questões aqui. E a gente vê que Jesus vai abordar essas duas questões na sua resposta. A passagem que o pastor Jônatas leu, ela basicamente aborda a segunda questão. Quais são os sinais da sua vinda? Aí tem o princípio das dores, até que inclui guerras, rumores de guerras, terremotos, até a questão de falsos profetas. Essas coisas estão ainda numa categoria de princípio das dores, isso fazendo aí uma metáfora em relação à mulher grávida. Então, faz parte, já são sinais de que uma criança está por vir, mas não é aquele sinal derradeiro. Existem os sinais mais fortes, aqueles que indicam corra para maternidade, ou seja, está para acontecer. E esses sinais, aí tem essa questão da perseguição, né? Essa perseguição que vai ser muito forte contra a igreja. A gente poderia chamar isso de tribulação, grande tribulação, alguma coisa assim, de caráter cristão contra a igreja, que vai gerar apostasia, que é um outro sinal que o apóstolo Paulo aponta, precisa acontecer apostasia, o amor de muitos vai se esfriar. E tem a questão também da propagação do evangelho, que é um outro sinal. Quer dizer, Jesus, quando ele subiu aos céus, ele deixou uma missão para a igreja. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Então, essa missão, Jesus esperava que viesse a ser cumprida. E o livro de Apocalipse já demonstra o sucesso da igreja no cumprimento dessa missão. Porque se vê o número de redimidos, como a areia do mar, incontável de todos os povos, tribos, línguas e nações, já fazendo parte desse grupo de família de Deus, inclusive mártires provenientes da grande tribulação, dessa grande perseguição que se levanta contra a igreja. Então, há essa questão do iníquo, da besta, ou de anticristos, ou de oposição que a igreja enfrenta. E é interessante, se multiplica... Tem uns sinais muito curiosos. Se multiplica a iniquidade, se multiplica também a ciência. A propagação do evangelho também acontece. Então, você tem sinais híbridos, ou seja, não é uma coisa homogênea, única, então somente ocorrendo. Por isso, é preciso muito discernimento. Nenhum desses sinais vai dar a precisão da data em que Cristo vai voltar. A gente tem uma outra coisa muito curiosa, que é o contexto em que Cristo virá. Tem algumas passagens, Jesus, em Mateus 24, um pouquinho mais adiante, ele vai dizer assim, olha, vai ser como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento. Então, dá a ideia de que é um contexto rotineiro, cotidiano. Cotidiano normal. E, de repente, quando você menos espera, Jesus vem. E aí, alguns outros sinais que parecem mais tensos e mais... Então, qual vai ser realmente o quadro dessa ocasião? A gente nunca vai ter, através dos sinais, como precisar isso. Vocês não vão saber a hora em que Cristo vai voltar. Então, a gente pode tirar o cavalinho da chuva que os sinais não se prestam para a gente precisar a data do retorno de Cristo. Todo mundo que tentou calcular caiu do cavalo e está cometendo um grande erro porque vocês não vão saber a hora que eu venho. Então, agora, há os sinais que precisam necessariamente se cumprir. Por que Jesus dá os sinais? Para preparar a gente para aquilo que a própria igreja tem que enfrentar. Dá os sinais porque nós temos um papel a desempenhar, de protagonistas, não apenas espectadores dos eventos escatológicos. Nós fazemos escatologia, nós apressamos a vida de Cristo, evangelizando, cumprindo a grande comissão. E quando a gente vê esses sinais se cumprindo, e muitos deles têm a ver com perseguição, com oposição, com coisas assim, a gente também não assusta. A gente não assusta. Diante disso, o Senhor já nos preparou. Então, a gente sabe que o Senhor está no comando. E esses sinais servem também para nos confortar diante dessas pressões que nós vamos ter que enfrentar. E agora, a outra parte, a outra pergunta, ele responde a partir, acho que é do versículo 29, não sei. Agora, lá do Mateus 24, quando ele fala, quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, agora Jesus está respondendo aquela primeira questão. Quando sucederam essas coisas? E ele disse que naquela mesma geração, e como bem colocou o pastor Jonathan, se cumpriu, e quando os discípulos de Jesus viram os exércitos romanos se aproximando, pernas para que te quero. Eles ouviram as palavras de Cristo. E essa perseguição é de caráter judaico, é um juízo de Deus sobre Jerusalém, porque rejeitaram o Cristo. Então, não é para vocês, vocês corram, corram, fujam daí. E assim o Senhor preservou a maior parte dos cristãos, aqueles que deram ouvidos a ele, durante essa grande perseguição, essa grande tribulação de caráter judaico, que culminou com a queda de Jerusalém. Agora, existe uma outra grande tribulação de caráter cristão que você vai encontrar no livro de Apocalipse. As pessoas estão morrendo, não porque são judeus, mas porque estão carregando o nome de Jesus, estão sendo perseguidos. É uma grande multidão de mártir. Então, existem duas espécies de grande tribulação que o texto trata. Inclusive, os próprios apóstolos, né? Perguntei da eminência. Sim, eu diria, olha, o único que a gente poderia dizer que está faltando, se a gente pudesse colocar assim, o único que a gente, olha, não encontramos, será que a igreja já cumpriu cabalmente a sua missão? Esse seria, será que esse evangelho do reino já foi pregado satisfatoriamente, segundo os critérios estabelecidos por Deus? Quem poderá dizer? Então, eu acho que se Cristo quisesse voltar agora, eu não teria do que reclamar, eu ia ficar muito contente e não teria como dizer, ah, mas está faltando isso. Por quê? Quem sabe? Se a igreja já cumpriu, e a gente está numa era de comunicação, de transporte, de tudo, eu acredito que estamos realmente na eminência do retorno de Cristo. Eu só fico assim, pensativo, e depois a gente pode até explorar isso, que cada região tem uma visão, né? Se a gente for, por exemplo, para a igreja europeia, lá eles vão falar, não, aqui a apostasia já chegou. É verdade. Aqui está eminente. Mas se a gente olha para a igreja, de repente, brasileira, para a igreja africana, ainda está numa curva crescente ainda. É difícil você falar de apostasia. É muito duplo. Aqui no Brasil, por exemplo, na África, o evangelho ainda está numa curva, numa crescente, que a Europa já não experimenta há muitos anos. Tanto que a gente até brinca, né? Que agora é o continente latino-americano que manda missionário para a Europa, né? Para evangelizar a Europa. Para ver se reacende a chama do evangelho lá. Então, essa questão dos sinais são complexas mesmo, porque também vai depender muito de onde você está assistindo e vendo essa questão. Guerra, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente não tem guerra. A não ser que você coloque como a guerra interna aqui, né? Que a gente vive. Agora, se você está lá, por exemplo, na Ucrânia, para ir para o cristão ucraniano, a crise já tem que voltar, já está voltando, porque a guerra... Três anos já de guerra, algo assim, absurdo. E está cada vez pior, né? Está se intensificando. Só piorando, só piorando. Bom, nós vamos falar mais disso. Deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, respondendo a nossa enquete. Acesse o nosso perfil no Instagram, arroba o programa Vejam Só, vote, dê sua opinião, participe da construção aqui do Vejam Só, tá bom? A pergunta que nós colocamos lá é a seguinte. Quais sinais proféticos você considera mais evidentes hoje? Primeira opção, guerras e conflitos globais. Segunda opção, aumento da apostasia e falsos profetas. Essa é a questão dos falsos profetas também. E a última opção é aquela... Estou considerando diferentes sinais, ou seja, além desse que a gente colocou, você tem outros aí em mente que não deu para a gente colocar nas opções. Então vote, tá bom? Escolha uma delas. E na apostasia seguinte, você inclusive consegue justificar também, tá bom? Para poder fazer parte aqui da nossa conversa, tá bom? Então vai lá, vote e participe. Antes de voltar a palavra ao pastor Júnior, só reforçar aqui, ó, as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, canal do YouTube. Você nos encontra sempre por programa Vejam Só. Vou só reforçar o nosso canal lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque lá, além de acessar todo o nosso conteúdo, os programas mais antigos, os vídeos, o programa que foi exibido no dia, você consegue também acompanhar ao vivo no horário das nossas gravações, tá bom? Então você vai conseguir assistir antes o nosso material. Mas esse é um privilégio só para quem faz parte dessa comunidade. Então se inscreva no nosso canal e ative as notificações também, tá bom? Estou esperando você por lá também para a gente poder conversar lá pelo YouTube, além, obviamente, das plataformas de áudio para você poder ouvir o Vejam Só, como se fosse um podcast, tá bom? Bom, pastor Jonathan, vou devolver a palavra ao irmão. O irmão usou aí o texto de Mateus 24 como base. E eu vou começar então com uma provocação. Afinal de contas, o texto de Mateus 24 é muito utilizado por um grupo que defende uma visão escatológica de que esses sinais já se cumpriram e já se realizaram baseado em duas questões. Primeiro, na fala de Jesus, que o bispo Iudo reforçou aqui, esta geração. E na destruição do templo, então, ali no ano 70. Confirmando a destruição do templo, a manifestação do iníquo, essas coisas todas. E também, obviamente, sinais, então, de toda essa perseguição, atribuindo ao Império Romano, etc, etc, etc. Isso ainda vai acontecer na nossa geração? Isso já aconteceu? Como é que o irmão responde a esse questionamento? Então, muitas profecias bíblicas são chamadas de dupla interpretação. É como o bispo Iudo, até, eu acredito que ele foi por esse caminho de entender que muitas profecias, elas têm aquela função múltipla, né? Então, no caso aqui, a profecia da grande tribulação que Jesus fala, eu acredito que se aplicou, sim, aos dias lá dos discípulos, no ano 70. E também acredito que haverá, como Jesus mesmo disse aqui no versículo 21, porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá, é o que ele está dizendo. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, nós percebemos que Jesus está falando aqui do futuro também, do futuro escatológico, que vai se cumprir na nossa geração, nos nossos dias, na minha visão. Porque haverá essa grande tribulação, né? E as pessoas nunca vão esperar um negócio que vai acontecer no mundo. E nós sabemos, né? Como o bispo Iudo disse aí, Jesus nos percaveu, a igreja está alerta, mas o mundo não espera isso. O mundo não acredita nessas profecias, eles acham que é como os dias de Noé. Bom, continuar vivendo como sempre viveram, casando-se, dando-se em casamento. Noé pregou 120 anos, foi isso, anunciando o dilúvio, mas como nunca havia subido sobre a terra, as pessoas não acreditavam nele, achavam que ele era um maluco. Mas, de repente, Deus falou, Noé, entra para a arca, porque vai acontecer o que eu falei. E tudo o que veio depois, nós sabemos o grande dilúvio, e levou a todos, diz a palavra. Então, vai ser dessa maneira. O mundo não espera, a igreja espera. Mas o próprio apóstolo Paulo fala aqui, e segundo o texto de Holonicenses, claramente, que a vinda do Senhor será como um ladrão de noite. Então, o ladrão de noite, alguém espera? É, raramente. Nós estamos procurando esperar, vigiando, atentos. Então, Jesus fala justamente para nós estarmos vigilantes e atentos. Mas o mundo não espera virar de repente. Então, tudo o que está acontecendo está dando o alerta, é como dores de parto, é como dores de parto, aquilo vai acontecendo gradualmente. A própria palavra de Deus adverte nesse sentido aqui no versículo, capítulo 5 de 1ª Tessalonicenses, versículo 3, porque quando disserem paz e segurança, então, repentina destruição virá sobre eles como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Mas, vós, irmãos, não estejais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, nós não estamos em trevas, nós conhecemos a palavra de Deus, a igreja continua no seu avanço, eu acredito que o evangelismo está avançando, até o Instituto Suíço, Lausanne, fez uma pesquisa, alguns anos atrás, eu acredito que em 1995, de cada 32 pessoas, uma se declarava cristã. Aí, ele fez uma pesquisa mais recente e já diminuiu. Agora, de cada 10 pessoas, uma se declara cristã. Ou seja, eu sei que tem cristãos que só se declaram cristãos, mas não são na prática. Mas, de certa forma, isso prova que o evangelismo mundial está avançando. A tecnologia, televisão, sinais de satélite, então, tudo isso é providência divina para que alcance as nações e, como nós sabemos, só Deus tem esse controle global, detalhado. E quem está ouvindo, aonde está chegando o evangelho, o que falta ainda. Nós vemos o crescimento. Recentemente, eu vi um vídeo lá na Califórnia, numa praia, parece que mais de 5 mil pessoas foram batizadas de uma vez. Nós vemos o crescimento, a igreja da Coreia do Sul, uma igreja extraordinária. Na China, também, mesmo com as perseguições, com a pressão, a igreja continua crescendo. Então, muitos sinais estão ocorrendo de forma simultânea, inclusive, também, em relação à perseguição. Como você disse, no nosso contexto, nós percebemos uma perseguição muito velada. Mas, se você for em países da África, alguns países do Oriente Médio, na Coreia do Norte, a perseguição é aberta. Se você disser lá, eu sou cristão, for pregar, você vai ser morto, vai ser... Então, eu até brinco com algum pessoal que fala, não, a gente tem que passar pela grande tribulação. Eu falo, realmente, nós vamos passar, provavelmente. Mas, você, se quiser passar pela grande tribulação, só ir para esses países. Janela 1040, lá nessas regiões, como Coreia do Norte, se você se declarar cristão, você já está na grande tribulação. Automático. Então, é uma realidade que nós temos que encarar. bispo, o irmão, na sua fala inicial, inclusive, fez uma referência dizendo que os apóstolos ali, após ouvirem as explicações de Jesus em Mateus 24, para eles, estava evidente que na hora que o exército romano chegou a Jerusalém, eles tinham que fugir, porque foi uma ordem clara expressa do mestre. Aí, eu vou encaixar a minha pergunta, então. Como as outras orientações foram muito subjetivas, será que a gente não fica muito preso nessas coisas? Por exemplo, ele falou rumores de guerra. Mas qual guerra ele está falando? Nós já tivemos a Primeira Guerra Mundial, já tivemos a Segunda, já citamos aqui a Guerra da Ucrânia, a gente pode falar a Guerra de Israel e agora contra a Palestina, que já não é a primeira, já tiveram outras, a Guerra no Oriente Médio, tantas outras, no Vietnã, por não serem sinais tão diretos e com uma identificação clara. Tipo assim, Jesus falou, quando a Rússia invadir a Ucrânia, vocês fiquem atentos, que aí eu estou voltando. Será que a gente não fica muito preso nisso e não era bem essa a ideia de Jesus? É, esses sinais são mais vagos, num certo sentido, e eles fazem parte do princípio das dores. Então, já no primeiro século, os próprios judeus enfrentaram guerras tremendas ali do primeiro século, até essa destruição de Jerusalém, é guerra, é conflito contra eles. então, os romanos estavam fazendo guerra o tempo todo, eles promoveram até uma Pax Romana, mas para isso, quantas e quantas guerras, quantos conflitos, e assim ao longo de todos os séculos. Portanto, o que Jesus está querendo dizer é para você nem se assustar e nem levar isso em consideração, ele falou, guerras, rumores de guerras, fazem parte, são sinais, mas saiba, não é o fim, ele está dizendo que é sinal do não fim, ou seja, é sinal que a gente deve encarar com mais naturalidade sem ficar apreensivo. E a gente vê pessoas cristãs hoje, quando se fala de guerras e rumores ou coisas assim, já ficando amedrontadas, já ficando alarmadas, quando Jesus diz que esse não é um alarme, de fato, é princípio das dores e quem é experiente conhece, sabe que não precisa correr para a maternidade, pode, sabe, isso só, por si só, não é um sinal da iminência. Então, Jesus coloca essas tais sinais numa categoria preliminar. Agora, ele começa a falar mais forte sobre a perseguição, sobre apostasia. O apóstolo Paulo, quando ele percebe que na igreja dos Tessalonicenses, lá em Tessalônica, que os cristãos estavam totalmente alarmados com uma notícia de que a vinda de Cristo já teria acontecido, só que de maneira silenciosa, para alguns e para outros, não, alguma coisa que hoje em algumas correntes há uma vinda que aconteceu e ele já veio e eu fiquei, aquela coisa toda. E o... é mais ou menos isso que ele estava enfrentando. Aí, Paulo fala assim, gente, não fiquem assim, acreditando nisto, ainda, independente de quem é que esteja anunciando, ainda que um apóstolo ou um anjo, seja lá quem for, desconsidere. Por quê? Porque eu já tenho deixado isso claro para vocês. A segunda vinda de Cristo não acontece a qualquer momento sem que antes... Então, ele deixa claro que existem sinais que precisam necessariamente acontecer antes da vinda de Cristo, que ela não é desde sempre iminente, ou seja, ela torna-se iminente a partir da realização de tais eventos. E ele deixa claro dois, pelo menos. Ele fala assim, olha, a segunda vinda de Cristo, o nosso encontro é a nossa reunião com ele que se dá pelo arrebatamento e os textos alunicenses estavam esperando o quê? O arrebatamento já tinha deixado isso claro na primeira Coríntios capítulo... Não, na primeira textos alunicenses, ou seja, o que nós esperamos é a vinda do Senhor que vai ocasionar a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Então, ele pensa na segunda vinda de Cristo como esse pacote, a vinda do Senhor que com o sopro da sua boca destruirá o enico não vai acontecer sem que antes se manifeste o enico porque o enico será destruído por ocasião da sua segunda vida e também a apostasia. Então, esses dois sinais ele deixa bem claro e esse enico ele causa perseguição à igreja. Isso, aí você volta lá para Mateus capítulo 24 e Jesus deixou claro que nós seríamos traídos, perseguidos, íamos sofrer e que teria também o quê? A apostasia. E aí ele acrescenta também a propagação do evangelho aliás, a propagação do evangelho se você pega a segunda Pedro capítulo 3 que o pessoal também está falando assim, olha, mas cadê cadê que Cristo vem? Faz tempo que a gente está falando que vem logo que ele vem em breve e nunca que acontece. Aí Pedro responde para Deus mil anos é como um dia um dia é como mil anos e tal, 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 mas o Senhor não retarda a sua promessa antes ele é longânimo não querendo que ninguém se perca antes que todos cheguem ao conhecimento da salvação da verdade e tal e então ele está deixando claro que se o Senhor demora isso tem a ver com o propósito do Senhor e a missão da igreja de propagar o evangelho e de encher a sala do banquete porque a gente sabe que ela vai estar cheia repleta de cidadãos do reino salvos pela graça de Deus então aí você vai olhando esse tipo de cenário você fica já com a clareza de que aí ele deixa mais claro o Pedro ainda deixa mais claro adiante ele fala assim que os elementos ardendo em fogo se disfarão ou seja a segunda vinda de Cristo é retumbante com ela atrás do juízo e ele diz sabendo que essas coisas serão assim então devemos o que aguardar e apressar aguardar e apressar a vida como é que nós podemos apressar a vida pregando o evangelho porque se ele não veio é por causa da sua longanimidade que mais pessoas sejam salvas portanto um grande sinal é esse evangelho do reino será pregado para testemunhar todas as nações então virá o fim o fim então vem depois do sucesso da igreja e aí a gente poderia depois eu falo do capítulo 21 capítulo 21 de Lucas ele está no paralelo ali com Mateus 24 Marcos 13 e ele tem algumas coisas novas ali que ajudam a gente a entender melhor esse contexto do fim boa depois a gente escuta também mas eu queria abordar um aspecto que ambos falaram aqui sobre esse avanço do evangelho pregado a todas as nações como é que nós vamos determinar isso pastor tem uma indicação de que nações que nós estamos falando dividido por línguas ou então chegou um missionário sei lá em um país da África pregou alguém ali já significa que alcançou aquela nação como é que vai como é que nós vamos determinar isso e principalmente como é que nós vamos saber ainda quem que está faltando aí o irmão citou a janela 10 por 40 que é um espaço determinado de dificuldade para a pregação do evangelho muitos ali ainda povos não alcançados mas as vezes dentro dos países a gente tem isso as vezes a gente tem casos de povos não alcançados dentro do Brasil por exemplo queria que o irmão comentasse um pouquinho fizesse algumas observações já que essa parece ser assim pelo que eu ouvi dos dois uma condição fundamental para ser realizada é verdade Zeca eu acredito que a missão principal da igreja é o evangelismo mundial na grande comissão então quando nós analisamos estudamos essa questão percebemos que de fato existem nações ainda que nós temos dificuldade de entrar nela para pregar o evangelho livremente não que não haja lá pessoas que já estão engajadas na missão de forma secreta as vezes eu estive recentemente em um seminário sobre países não alcançados na missão mundial então nós temos países que estão tendo mais acesso como Líbia alguns países dessa região estão assim de certa forma se abrindo mais ao evangelho gradualmente e o algumas comunidades missionárias estão trabalhando assim de forma paulatina para que haja cada vez mais o alcance dessas nações e a questão assim de povos não alcançados é um mistério de Deus na minha visão porque nós não sabemos até que ponto por exemplo alguém ouve o evangelho e essa pessoa fala para outra pessoa comenta sobre Jesus e Deus está trabalhando nisso também hoje inclusive nós vemos relatos até de pessoas que são de origem islâmica que rejeitam até às vezes de forma agressiva até violenta pregação do evangelho onde eu já vi relatos de várias pessoas que tiveram um encontro com Jesus do meio desses povos onde Jesus se apresenta a alguém que tem alguma influência local e aquela pessoa termina entendendo poxa aquele lá mesmo é o Cristo é o Messias isso inclusive no meio judaico eu já vi testemunhas até de rabinos que tiveram um encontro com Jesus onde Jesus se apresentou a eles dizendo que ele era o Messias e muitos povos judaicos temos a comunidade hoje messiânica os judeus messiânicos que já entenderam que Cristo de fato era o Messias então Deus ele vai ele vai cumprir essa missão na verdade eu acredito que a missão é do Senhor nós somos apenas instrumentos então Deus vai mover os seus instrumentos para que alcance o objetivo que é alcançar o número dos escolhidos é o que a palavra de Deus está falando é que se compra o número dos escolhidos então é um mistério divino o que a igreja pode fazer a nossa visão é conduzir estratégias esse ano mesmo inclusive nós tivemos a nossa primeira reunião anual com os pastores e obreiros nós colocamos algumas estratégias e a principal irmãos é ganhar almas para Cristo é alcançar as almas você tem que hoje a igreja está meio que acomodada no sistema de comunidade onde nós vamos lá para ouvir a palavra a gente participa de várias atividades dentro da igreja a igreja está muito ativista então muitos irmãos esqueceram o princípio do evangelismo pessoal muitos já deixaram até de pregar para o vizinho esqueceram de pregar até para familiares de levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão ao seu redor então se nós retomarmos essa visão de forma assim mais agressiva eu acredito que a igreja vai contribuir muito para que o evangelho seja alcançado as nações sejam alcançadas inclusive investindo em missionários hoje investindo um missionário não é coisa fora do comum não nós temos algumas missões lá no Haiti em Serra Leua na África e irmãos olha quem quiser participar de missão hoje porque a nossa moeda às vezes em relação a essas nações é uma moeda mais forte então você manda uma ajuda pequena ajuda para um missionário lá faz uma diferença imensa na vida dele para que ele se mantenha no campo missionário e para que ele trabalhe com mais liberdade ele tenha assistência então hoje a igreja acredita que ela tem que focar mais nisso a igreja perdeu um pouquinho assim o rumo eu não tenho nada contra você ter o templo lá mas às vezes a gente constrói tantos templos assim multimilionários que se você pegasse aquele valor e investisse no projeto mesmo de forma objetiva de alcançar essas nações eu acredito que a igreja ia avançar demais nesse projeto de alcançar nações ainda que não foram alcançadas de forma ampla no Brasil temos notícias de tribos que ainda não foram alcançadas lá na Amazônia tem tribos que são afastadas mesmo e é uma dificuldade imensa então não é tão simples tem algumas regras limitações da FUNAI então tem que a igreja trabalhar nisso como nós vamos fazer algum projeto eu lembro de uma notícia muito interessante que da África do Sul os irmãos soltavam balões com mantimento ajuda e também com materiais de evangelismo para para a Coreia do Norte e esses balões chegavam até lá e muitas pessoas recebiam aquilo então Deus sabe quem vai receber a semente e aonde ela vai frutificar bom bispo eu vou pedir para o irmão fazer os comentários então de Lucas que você já deixou ali preparado engatilhado e aí depois eu faço uma perguntinha em cima dessa questão da propagação do evangelho para a gente poder entender um pouquinho do seu pensamento sobre essa dinâmica por favor então lá em Mateus 24 Jesus toca no assunto da queda de Jerusalém do abominável da desolação de que falou o profeta Daniel que tem tudo a ver com a 70 semanas de Daniel que tem tudo a ver com a destruição os juízos de Deus sobre o povo de Jerusalém Jesus até lamenta chora sobre Jerusalém 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 que mata os profetas apedrejas tantos quanto se são enviados quantas vezes eu quis com uma galinha para seus pintinhos eu quis salvar vocês mas vocês não reconheceram aquele que trazia a paz eis que a vossa casa vos ficará deserto seus inimigos te cercarão de trincheira tudo isso no contexto de Daniel a profecia de Daniel capítulo 9 né as 70 semanas então e Jesus descreve toda a agonia e aí talvez uma divergência que eu teria com o pastor Jônatas em uma das suas falas sobre essa passagem porque essa agonia é bem direcionada a agonia a grande tribulação de caráter judaico de caráter assim de Jerusalém do juízo do juízo e aí você pega Mateus 23 né vocês são hipócritas vocês dizem que estão adornando o túmulo dos seus dos profetas dizendo dos seus antepassados dizendo que se vocês estivessem no lugar de seus pais vocês não cometeriam aquelas barbaridades vocês vão fazer pior do que eles vocês vão encher a taça da ira de Deus e tal 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 vai transbordar e é sobre essa geração e é exatamente a geração que vai perseguir apóstolos que vai perseguir a Cris vai cair esse juízo terrível não vai ficar pedra sobre pedra e ele descreve ali o abominável da desolação e tal tal e aí ele diz algo que um pouco mais que vai então torna a nossa interpretação muito mais complicada porque ele diz logo após a tribulação daqueles dias o céu o sol escurecerá a lua então ele atrela da maneira como está colocada atrela a grande tribulação de caráter judaico a destruição de Jerusalém como o sinal derradeiro da segunda vinda de Cristo logo depois da tribulação daqueles dias e aí você fica puxa todo mundo se atrapalha nessa porque aconteceu então não veio então qual é a interpretação e aí que vem Lucas que trata exatamente da mesma passar por isso que eu falava que ele traz alguma alguma luz que nos ajuda olha convido vocês a abrirem suas bíblias em Lucas capítulo 21 versículo 20 é o trecho curto ele resume aqui é um paralelo é o sermão das últimas coisas é o mesmo contexto só que olha como que Lucas descreve as palavras de Cristo quando porém vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos aí ele já o abominável da desolação já é interpretado em termos dos exércitos que sitiarão a cidade de Jerusalém e sempre quando vocês virem ou seja vocês vão ver essa coisa isso tudo vai acontecer nessa geração é muito importante a gente lembrar de todas essas palavras de Jesus saibam que está próximo a sua devastação está próximo o que? a devastação da cidade de Jerusalém então os que estiverem na Judéia fujam para os montes os que se encontram dentro da cidade saiam dela e os que estiverem nos campos não entrem na cidade porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito Daniel capítulo 9 tudo o que está escrito entre outras passagens ai das que estiverem grávidas das que amamentarem naqueles dias porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo então a ira e a grande aflição não é generalizada e universal é em relação a Jerusalém é Jerusalém que nunca sofreu na sua história uma devastação uma destruição um horror como aquele que se deu que se daria e que se deu historicamente naquele período do ano 70 e anos anteriores cairão ao fio da espada e cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações repara bem a diferença aqui muito grande cairão ao fio da espada e serão levados cativos a todas as nações e agora a expressão e até os tempos dos gentios e até que os tempos dos gentios se completem não tem logo após a tribulação desses dias tem uma outra expressão até que o tempo dos gentios se completem ou seja dá a ideia de que Jerusalém há uma dispersão de judeus como aconteceu por todo o mundo e até que o tempo dos gentios se completem Jerusalém será pisada por eles dá a ideia de um período muito mais longo e é isso que a gente vê se cumprindo portanto era um sinal dos tempos cumpriu-se mas há um outro sinal dos tempos benitude dos gentios se cumprindo e Jerusalém voltando a ser ocupada por judeus olha que coisa então esse é um baita sinal dos tempos que também está rolando nos dias de hoje né bispo deixa eu aproveitar vou fazer duas perguntinhas vou começar de trás pra frente do seu raciocínio primeiro com essa questão de Jerusalém o irmão acredita que esse tempo já foi findado então quando do retorno a 1948 é isso? olha eu acredito eu acredito que algo está em processo né porque Jerusalém ainda no certo sentido é pisada por gentios então há muito conflito em relação a isso mas esse retorno dos judeus né desde final do século XIX começo do século XX até a organização oficialização do Estado de Israel tudo isso eu diria tem a ver com esse texto de Lucas capítulo XXI aqui pode ser o início do fim o início do fim é muito interessante né diz que Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até a plenitude dos gentios o que significa essa plenitude dos gentios interessante porque você vai pra Romanos capítulo XI e Paulo tá falando da esperança futura de Israel ele não fala de um retorno pra terra ele fala ele não diz nada de política não tem nada de política na expectativa de Paulo futura pra Jerusalém pro povo de Israel mas ele ora intercede e ele diz quando se completasse a plenitude eu vou até eu tenho o texto aqui quando se completasse Romanos 11 25 porque não quero irmãos que vocês ignorem esse mistério que não fiquem pensando que são sábios veio um endurecimento em parte a Israel até que tenha entrado a plenitude dos gentios ele fala de uma tal de plenitude dos gentios e assim todo Israel será salvo ele tem a ideia de que quando se dá essa tal plenitude dos gentios eu entendo esse evangelho do reino sendo pregado para testemunhar todas as nações então virá o fim há um despertar há uma evangelização maciça de judeus nessa plenitude dos gentios então é interessante olhar que Israel também tem um papel preponderante aí nessa escatologia do retorno de Cristo antes de voltar ao pastor Jonathan que daí ele vai encerrar esse bloco só mais uma questão e aí eu quero saber como é que o irmão relaciona os sinais que Jesus descreve com Atos 2 com a descida do Espírito Santo onde Pedro e Jesus fazem referência à mesma profecia de Joel e acontecerá aquilo como é que o irmão organiza isso daí porque eu acho maravilhoso porque essa ideia olha ali a profecia ela abrange um cenário que se estende que é maior então por isso um pode fazer uso dela porque de fato é um dos sinais dos tempos nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne isso é sinal dos tempos já estamos nos últimos dias desde o advento de Cristo desde o derramar do espírito já entramos nesse processo que nos leva a consumação de todas as coisas é necessário que Cristo reine colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés até o último inimigo que é a morte que será tragada pela vitória por ocasião da segunda vinda de Cristo quando se dirá onde está o morte a tua vitória ela foi tragada pela vitória de Cristo pela ressurreição então agora por outro lado aquela mesma profecia está falando de juízo final ela está falando de destruição ela está falando e aí você pode pegar o apocalipse que de alguma maneira tem paralelos a esses textos sobre esse dia de juízo pleno de juízo derradeiro de juízo satisfatório então a segunda vinda de Cristo ela traz consigo o juízo de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos e a gente vê isso no capítulo 19 de apocalipse a gente vê isso até mesmo no capítulo 20 então quando ele vem tem o juízo final tem com o sopro da sua boca o inimigo é destruído então Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2 quando você pega 1 Tessalonicenses capítulo 1 o quadro ali é que a igreja está sendo perseguida e que eles vão receber alívio no mesmo dia em que o Senhor vai julgar e vingar o sangue deles ali tem o alívio para eles e o juízo e a condenação definitiva dos perdidos então aquele dia da vida do Senhor é o dia em que a igreja é aliviada e tem as bodas do cordeiro e tem toda toda a sua libertação a sua redenção a ressurreição a transformação do nosso corpo corruptível num corpo incoupitível e ao mesmo tempo o juízo daqueles que não estão em Cristo eu fiz essa pergunta porque eu acho muito interessante essa repetição profética da profecia de Joel e acho também interessante que alguns teólogos um pouco mais como é que eu vou dizer assim não é mais sérios assim mas um pouco mais ousados essa palavra fazem uma aplicação das profecias do Antigo Testamento do dia do Senhor com referência à destruição de Jerusalém então pegando todas aquelas referências proféticas de o dia do Senhor que muitas vezes a gente toma como algo para a igreja mas eles aplicando na destruição de Jerusalém já que o Antigo Testamento era voltado ao povo faz sentido faz sentido porque aquilo eu diria já seria um prenúncio no mínimo do dia do Senhor é o dia do Senhor para Jerusalém em especial um juízo há muitos juízos preliminares antes do derradeiro antes do final afinal de contas Deus veio tratando com esse povo e ali parece ser um evento emblemático do rompimento o juízo começa pela casa de Deus é muito interessante observar isso então aquilo já é para nós um protótipo do que seria um juízo contra aqueles que são impenitentes e tudo mais exatamente que muitos vão defender depois que vai ter uma aplicação também nesse sentido depois da apostasia com a igreja completando o tempo dos gentios e por aí vai é muito interessante esse pensamento pastor Jonathan vou devolver a palavra ao irmão vai ser a última fala desse bloco para a gente poder chamar o intervalo mas eu vi que o irmão estava folheando aí fique à vontade para fazer os comentários mas eu queria que na sua fala o irmão só abordasse um aspecto que o bispo ele levantou aqui com relação ao papel de Israel nesses últimos tempos também ele até falou aqui de uma restauração da volta e de um avivamento digamos assim do povo de Israel eu queria que o irmão falasse um pouquinho também na sua visão dessa questão por favor perfeito bom eu acredito que Israel na minha visão é um relógio escatológico nós temos que olhar Jesus falou para a gente olhar para a figueira eu entendo que a figueira é Israel Israel foi restaurada em 1948 com base eu acredito num princípio profético tem uma profecia de Isaías eu não me recordo agora onde ela está isso que eu estava procurando mas não encontrei no momento que fala que a nação seria restaurada em um dia a nação de Israel e foi o que aconteceu de fato algo se nós analisarmos assim extraordinário da forma que ocorreu foi a mão de Deus mesmo nós vemos que foi uma forma de Deus agir para cumprir aquilo que estava determinado e nós vemos tantos profetas que falam sobre Israel Zacarias ele profetiza fatos escatológicos em relação a Israel eu acredito que ele fala sobre o dia da angústia de Jacó que vai eu acredito que vai ser esse período eu na minha visão entendo que Israel ainda vai passar por uma grande tribulação e também vai envolver a igreja todos aqueles que servem a Deus vão sofrer perseguição na terra nós vemos o prenúncio disso aí pelos fatos que estão ocorrendo nas nações nós percebemos assim a visão a questão da ONU né nós temos a agenda da ONU aí 2030 salvo engano tem muitas coisas lá um papel importante nessa questão escatológica sem dúvida eu acredito que a ONU ela tem um papel fundamental porque a ONU ela influencia as nações ela tem uma influência lá estão os povos representados de certa forma então isso tem uma influência ela tem uma agenda então essa agenda vai influenciar as nações e de certa forma vai atingir a visão bíblica até hoje nós temos uma visão digamos assim judaico-cristana sobre a maioria das nações principalmente do ocidente então isso está sendo de forma sutil palatinamente atacado isso é óbvio né nós temos que observar que isso está acontecendo então muitas profecias bíblicas eu acredito que ainda vão se cumprir em relação a Israel nós vivemos lá em Zacarias nós vemos também o próprio livro de Joel falando que nos últimos dias né nos últimos dias como o Espírito falou eu concordo plenamente já começou os últimos dias nós estamos mas eu acredito que isso vai ter o seu ápice né e Israel ela está dentro do plano de Deus o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso ele fala sobre isso que nós não devemos os insoberbecer né porque da forma que Israel foi cortado nós poderíamos também ser então é algo muito importante que Deus tem um plano para Israel Israel será restaurado Ezequiel fala sobre isso inclusive Ezequiel fala sobre a grande batalha do Armagedom que essa batalha ainda não ocorreu na minha visão ela não ocorreu que vão ser todas as nações que vão se voltar contra Israel isso vai acontecer no futuro se está próximo nós não sabemos exatamente o momento que vai ocorrer mas vai ocorrer essa batalha e eu entendo que essa batalha vai ter o seu ápice né e o apóstolo Paulo fala sobre a chegada do anticristo que é o Inico ele fala sobre isso que ele vai se manifestar e ele e Daniel fala também desse homem né de certa forma o livro de Daniel fala sobre isso ele fala claramente que haverá esse grande homem aí que vai blasfemar contra Deus ele vai ser uma pessoa que vai atacar né os princípios de Deus e ele vai de certa forma né a gente até é muito paralelo do que aconteceu também já com Israel no passado mas só que isso vai ser de forma muito mais ampla pior então nós percebemos que tudo isso não é tem fatos que são isolados para Israel concordo com isso é como nós já vimos que vai acontecer especificamente com Israel e tem fatos que vai também reverberar sobre a igreja mas eu acredito que o ápice total é de que todos aqueles que tenham a visão de Deus vão se aproximar Israel está distante ela está digamos assim até brinco parece que ela está no banco de reserva esperando o momento certo que ela vai ser envolvida ela vai ter que reconhecer vai chegar uma hora que Zacarias não fala que eles vão clamar quando eles verem pode ver que as coisas se quadunam Daniel fala sobre a aliança não é isso que vai ser feita com Israel e ele fala de um tempo dois tempos e meio tempo que a maioria dos intérpretes dizem que são os três anos e meio não sei se o bispo concorda com essa visão da grande tribulação não vai dar nem tempo de falar se nós vamos ter outra polêmica é outro debate é uma grande tribulação ele fala sobre isso e isso ainda não ocorreu vai ocorrer então o que acontece quando tudo isso ocorrer eu acredito que Israel vai ser atingido e ele vai ter que clamar o Senhor eles vão clamar e o Senhor vai se manifestar Zacarias fala que o Senhor vai descer sobre o monte das oliveiras esse monte vai se raçar no meio então é algo assim que é pra nós nos preocuparmos e analisarmos boa vou precisar chamar o intervalo infelizmente o tempo terminou e no próximo bloco ele é bem curtinho mas nós ainda vamos conseguir ouvir aqui as conclusões as considerações finais dos nossos convidados mas tem debate aí pra mais de um semestre pra gente ficar falando aqui deixa eu só antes do intervalo colocar aqui duas informações pra você primeira grade Academia Teológica da Graça de Deus o Frejão só indica pra você que deseja um lugar pra estudar pra se aperfeiçoar pra se capacitar ou intelectualmente ou também se você tem aí um chamado ministerial pra você poder obviamente evoluir nessa caminhada então tá aí ó código 11 315 0819 315 0819 anota amanhã horário comercial você entra em contato com o pessoal do Agrade pra tirar todas as suas dúvidas redes sociais da HIT também aqui na sua tela venha conhecer a nossa programação o nosso conteúdo tem certeza que você vai se apaixonar só ligar lá na HIT que você vai parar de zapear aí de canal em canal que você vai curtir demais a nossa programação o conteúdo preparado pra você e pra toda a sua família intervalo rápido vejam só vai mas na sequência nós já estaremos de volta muito bom já estamos de volta com vejam só eu avisei que o intervalo eu avisei que o intervalo era rápido e agora nós vamos aqui nesse bloco pras considerações finais as conclusões dos nossos convidados recebendo hoje aqui no nosso estúdio pastor Jonathan Rodrigues e também o bispo Ildo Mello e eles que nos ajudaram nessa caminhada aí no primeiro bloco de muito aprendizado e muito conhecimento mas bem rapidinho antes de devolver a palavra aos meus convidados eu quero dar aquela moral pra você que nos acompanha gosta do vejam só assiste o programa manda sua foto participando tá bom então como participar acesse as redes sociais Facebook ou Instagram programa vejam só é assim que você nos encontra vai direto na mensagem lá você vai mandar sua foto pode ser uma selfie tá bom bem simples acompanhando o programa encaminha junto com o seu nome completa cidade e estado se você quiser pedir pra alguém fazer a foto pra você bater a foto pode ficar à vontade também tá bom o importante é você mandar e participar aqui do programa e eu faço questão de te mostrar aqui de devolver um pouquinho de carinho do tanto de carinho que você manda aqui pro programa tá certo vamos colocar na tela aí as nossas fotos então e a primeira delas vem aqui de Guaianazes é a grande São Paulo Nicole Justo é a nossa telespectadora aí ó acompanhando vejam só Nicole obrigado viu pelo carinho pela audiência nossa oração que o programa seja abenço na sua vida tá bom Nicole obrigado a próxima foto vem lá do Rio Grande do Sul da cidade de Santa Maria Silvana Garcia é a nossa telespectadora aí ó acompanhando também vejam só boa obrigado Silvana e obrigado a toda a galera do Rio Grande do Sul que acompanha e participa de montão aqui do programa também valeu Silvana encerramos as fotos de hoje em Minas Gerais na cidade de Contagem quem vai aparecer aí é o Venderson Rodrigues nosso telespectador lá de Contagem Minas Gerais obrigado meu irmão pelo carinho pela audiência Deus abençoe demais a sua vida e todo o povo mineiro também então ó passa você também como os nossos amigos aí que apareceram mande a sua foto e você vai concorrer a um belíssimo exemplar da nossa caneca aqui do Vejam Só inclusive tem imagens aí né produção aí pronto aí a caneca nós vamos mandar na sua casa pra você poder desfilar com ela tomar o seu café o chá o suco e a ideia é presentear você fazer um carinho né pra você aí que nos acompanha tá bom então manda a sua foto agora no final do mês nós vamos divulgar o nome de quem vai levar se você quiser adquirir a sua caneca também pode procurar pelo Shopping do Povo tá bom a unidade física pra quem mora aqui em São Paulo fique em frente a Igreja Internacional da Graça de Deus Avenida São João 816 aí você acompanha imagens do Shopping do Povo então lá tem bíblias livros tem vários materiais roupas e tem as nossas canecas também tá bom você pode adquirir por lá se você não é de São Paulo pode acessar o site spolvo.com.br ou se preferir pelo WhatsApp 958-54-3232 958-54-3232 código 11 que o telefone é aqui de São Paulo tá bom você pode adquirir os produtos lá do Shopping do Povo obrigado a toda a galera do Shopping do Povo pela parceria meus irmãos como eu avisei o bloco é bem curtinho então 3 minutos pra cada um pras considerações finais conclusões bispo Hildo vai ter o privilégio de começar o bloco pastor Jonathan então vai encerrar a edição de hoje com a fala 3 minutos bispo Hildo por favor então Jesus Cristo apresentou a necessidade de cumprimento de determinados eventos que são sinais da sua vinda alguns entram na categoria de sinais primeiras dores mas não são os derradeiros e agora esses sinais são dados não pra que a gente possa marcar a data da vinda de Cristo o quadro não vai ser assim tão claro e definido há textos que dizem que vão estar casando se dando em casamento quando disserem paz paz aí de repente uma destruição final um juízo final e outros quadros que falam de angústia do Inico perseguindo de grande tribulação então a gente fica talvez num quadro um pouco indefinido quanto a isso e alguma nação pode estar passando por um momento assim a outra diferente então os sinais não se prestam para que marquemos a data de Cristo venhamos a precisar isto mas eles nos preparam para aquilo que temos que enfrentar eles nos mostram a necessidade de vigilância e de perseverança eles também nos animam diante dos acontecimentos que de repente estão ali se cumprindo e a gente vê poxa a palavra de Deus está se cumprindo ele disse que aconteceria então ele está reinando isso também dá um conforto imenso e eles também tem a ver com a nossa missão eles nos colocam não apenas como espectadores dos eventos do fim mas como protagonistas porque parte do que traz Jesus de volta é o cumprimento da grande missão de fazer discípulos de todas as nações essa plenitude dos gentios que deve ser alcançada e é o salão do banquete pleno de convidados que a igreja é vista já no apocalipse como bem sucedida na sua missão e o número de salvos é imenso de todas as pessoas de todos os povos tribos, línguas e nações então tudo isso nos ajuda bastante a entender o propósito dos sinais e estar bem firme na palavra em Cristo sim confiantes e as vezes o pessoal sempre fala escatologia é tão difícil é tão difícil quando você quer adivinhar as coisas mas quando você só especular Jesus não deu Jesus não deu para que a gente venha fazer especulação mas no final o senhor rei ele é o alfa e o ômega ele há de vir e esse é o objetivo e só para completar aqui é por isso que a igreja primitiva clamava Maranato hora vem que deve ser o clamor da igreja atual também na certeza de completar essas coisas e vão acontecer e essa é a nossa convicção é isso fechei aspas bispo Hildo obrigado pelo carinho eu que agradeço muito bom estar aqui é sempre muito muito bacana ouvi-lo aprender com o irmão tenho certeza que quem nos acompanha também foi edificado e abençoado só para reforçar os contatos do bispo Hildo a sua disposição lá no nosso perfil oficial do instagram arroba programa vejam só chega por lá também pastor Jonathan três minutos também por mão para as considerações finais perfeito Zeca então eu agradeço essa oportunidade de estar falando desse tema porque é um tema que é relevante para a igreja a igreja tem que estar atenta visualizando como nós já chegamos a essa conclusão de uma forma positiva e não causar desespero nas pessoas ou porque o sinal olha isso e as pessoas ficam em pânico nada disso é trazer a segurança a segurança de que a palavra de Deus já previu tudo o senhor conhece o fim desde o começo e ele falou claramente aqui eu vou citar esse versículo de Lucas capítulo 21 25 em diante haverá sinais no sol na lua nas estrelas sobre a terra aflição das ações com perplexidade o mar e as ondas bramindo o coração dos homens desfalecerá por medo da expectativa daquilo que sobrevirá a terra porque os poderes do céu serão abalados e eles então verão o filho do homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória e quando essas coisas começarem a acontecer olhar para cima e levantar a vossa cabeça porque a vossa redenção está próxima então nós devemos olhar para os sinais como algo maravilhoso algo positivo e que Deus está cumprindo aquilo que ele determinou e que nós fazemos parte do seu plano e isso é maravilhoso irmãos fazemos parte do plano de Deus é uma honra inestimável e nós devemos ser gratos por isso amém que benção obrigado viu pastor Jonas pelo carinho Deus continua abençoando sua vida seu ministério os contatos do pastor Jonas também estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram para você conhecer um pouquinho melhor o trabalho do irmão ministério inclusive se quiser pegar informações mais detalhadas sobre o trabalho lá da igreja também tudo lá no perfil do nosso irmão que você encontra lá no arroba programa vejam só de novo obrigado obrigado tenho certeza que vou reencontrá-los por aqui durante esse ano de 2024 também vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete antes de encerrar a edição de hoje então tá lá quais sinais proféticos você considera mais evidentes atualmente 19% falaram sobre guerras e conflitos globais e olha que eu vou afirmar que se fosse para falar um evento atual eu ia falar esse porque o aumento da apostasia e os falsos profetas que foi a escolha de 68% das pessoas eu acho que ele depende do lugar que você tá olhando aqui no Brasil é difícil você falar de apostasia muito difícil mas em alguns lugares realmente a apostasia ela domina e é evidente Europa Estados Unidos ela vai chegar aqui no Brasil fica tranquilo mas ainda não dá pra ver e 13% colocaram como a opção de outros sinais além desse que a gente tinha colocado aí eu quero agradecer a todo mundo que votou que participou que deu carinho da sua audiência da sua colaboração espero que o programa tenha ajudado nessa questão aí pra gente conversar um pouquinho mais debater e encher o nosso coração de convicção certeza e esperança de que o nosso senhor salvador e redentor vai retornar tudo vai se completar será cumprido e nós vamos poder viver a plenitude do seu reino no novo céu e na nova terra alguns achando que é em outro lugar outros achando que vai ser aqui nessa terra renovada e tudo mais pode ser uma outra discussão também mas nós vamos viver essa promessa e vamos ver o cumprimento disso encerro a edição de hoje mas amanhã se Deus permitir nós estaremos de volta com mais um Vejam Só sempre preparado com muito carinho e dedicação pra você nossa oração é que o programa seja abenço forte abraço e até a próxima e até a próxima